Quando os meus olhos molharam o papel sobre a mesa Meu coração perguntou pra tristeza, se um dia eu seria de novo feliz Dentro de minha lembrança trouxe uma saudade Um rosto de anjo, meu Deus, sei que é tarde Chorar não apaga a loucura que fiz Sujei nosso quarto, rasguei seu retrato Peguei seu perfume, joguei pelo chão Jurei nunca mais te aceitar do meu lado Busquei outro amor, trai nossa paixão Saí pelas noites amando, sonhando Mentindo pra mim como fui leviando Depois da ressaca é que eu pude entender Que ainda te amo Volta Meu amor, não consigo Ficar junto comigo Sem ter teu sorriso e sentir tuas mãos Volta Eu estou te pedindo Com os olhos molhados Eu abro meu peito e te peço perdão Surjei nosso quarto, rasguei seu retrato Peguei seu perfume, joguei pelo chão Jurei nunca mais te aceitar do meu lado Jurei nunca mais te aceitar do meu lado Busquei outro amor, trai nossa paixão Saí pelas noites amando, sonhando Mentindo pra mim como fui leviando Depois da ressaca é que eu pude entender Que ainda te amo Volta Meu amor, não consigo Ficar junto comigo Sem ter teu sorriso e sentir tuas mãos Volta 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 Eu estou te pedindo Com os olhos molhados Eu abro meu peito e te peço perdão Volta Volta Meu amor, não consigo Volta Ficar junto comigo Ficar junto comigo Ficar junto comigo Ficar junto comigo Sem ter teu sorriso e sentir tuas mãos Volta 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 Eu estou te pedindo Com os olhos molhados Eu abro meu peito e te peço perdão Eu te peço perdão Eu estou te pedindo Com os olhos molhados Eu estou te pedindo Eu estou te pedindo Eu estou te pedindo Você é isso num mundo Olha aí galera É o seguinte Eu sei que a festa tá boa Mas vai ficar melhor Agora Quero ouvir todo mundo cantando com a gente Nas palmas, no pé e no rebolado da morena Vamos lá! Olha o rebolado que a morena tem Tá me deixando louco nesse vai e vem Olha o rebolado que a morena tem Tá me deixando louco nesse vai e vem E vai subindo e vai descendo, destilando seu veneno Ela tá quente e eu já tô fervendo E vai subindo e vai descendo, destilando seu veneno Ela tá quente e eu já tô fervendo Essa morena eu já saquei que tá na minha A danada é safadinha e já tá me dando mole Vou dar um bote feito cobra venenosa Vou cuidar dessa gostosa que fica no boli-bol Ela dança pra mim, eu danço pra ela Ela cola em mim, eu colo na tela É sanfona gemendeu olhando pra ela E ela me querendo Ela dança pra mim, eu danço pra ela Ela cola em mim, eu colo na tela É sanfona gemendeu olhando pra ela E ela me querendo Ô Bruno Fala Marrone Você viu o jeito que a morena tá me olhando? Que nada Marrone, ela tá ligada na minha Você tá enganado cara Eu não quero nem saber Eu vou é partir pra cima meu irmão Olha o rebolado que a morena tem Tá me deixando louco nesse vai e vem Olha o rebolado que a morena tem Tá me deixando louco nesse vai e vem E vai subindo e vai descendo Destilando seu veneno Ela tá quente e eu já tô fervendo E vai subindo e vai descendo Destilando seu veneno Ela tá quente e eu já tô fervendo Essa morena eu já saquei que tá na minha A danada é safadinha e já tá me dando mole Vou dar um bote feito cobra venenosa Vou cuidar dessa gostosa E ficar no voleibole Ela dança pra mim Eu danço pra ela Ela gruda em mim Eu grudo na dela É fio lá, fio lá, fio lá É sanfona gemendeu olhando pra ela E ela me querendo Ela dança pra mim Eu danço pra ela Ela gruda em mim Eu grudo na dela É fio lá, fio lá, fio lá É sanfona gemendeu olhando pra ela E ela me querendo Ela dança pra mim Eu danço pra ela Ela gruda em mim, eu grudo na dela É sanfona gemendo, eu olhando pra ela E ela me querendo Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Da vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Se você já não me quer mais na sua vida Já não me quer mais na sua vida Pega minha mala e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver comigo Toda empresa dela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Brinca mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Brinca mas não sabe largar do meu pé Pega minha mala e joga pra fora E não aguenta mais viver comigo Toda empesada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta Me arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta Que eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha, ela também é Brinca, mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha Não vai dar pra segurar A saudade machucando o coração Faço tudo para não te procurar Mas não posso inventar outra paixão Desde que te conheci Toda minha vida se modificou Eu já não consigo mais me aventurar Outra vez eu fui tocado pelo amor Fui invadido, atingido, fisgado Surpreendido, vencido, laçado Eu que pensava que fosse só um momento a mais Vivo, perdido, sonhando, acordado A cada dia mais apaixonado Te desejando de novo Te querendo demais É tarde pra voltar atrás É tarde pra te esquecer Não posso mais conter no peito a falta de você Meu corpo chama pelo teu Como é que eu posso dizer não? Pois quando trata-se de amor Quem manda é o coração Fui invadido, atingido, fisgado Surpreendido, vencido, laçado Eu que pensava que fosse só um momento a mais Vivo, perdido, sonhando, acordado A cada dia mais apaixonado Te desejando de novo Te querendo demais É tarde pra voltar atrás É tarde pra te esquecer É tarde pra te esquecer Não posso mais conter no peito a falta de você Meu corpo chama pelo teu Como é que eu posso dizer não? Pois quando trata-se de amor Quem manda é o coração É tarde pra te esquecer É tarde pra te esquecer É tarde pra te esquecer É tarde Não posso mais conter no peito a falta de você Meu corpo chama pelo teu Como é que eu posso dizer não? Pois quando trata-se de amor Pois quando trata-se de amor Quem manda é o coração É tarde pra voltar atrás É tarde É tarde pra te esquecer É tarde Não posso mais conter no peito a falta de você Meu corpo chama pelo teu É tarde pra te esquecer É tarde pra te esquecer À breve pra te esquecer De novo Hoje me bateu uma saudade Fiquei morrendo de vontade Meu coração gritou seu nome Quis ligar pra te falar de amor Mas meu orgulho não deixou Desliguei o telefone Pra não chorar, entrei no carro e saí Fui andando por aí Mas não adiantou É paixão demais Nessa indiferença somos tão iguais É uma loucura que não se desfaz Onde está o nosso amor A gente briga Eu não sei por que razão Quanto orgulho que tolice Pra morrer de solidão A gente briga Mas não deixa de se amar Abra o coração e liga Que eu tô louco pra voltar Pra não chorar, entrei no carro e saí Fui andando por aí Mas não adiantou É paixão demais Nessa indiferença somos tão iguais É uma loucura que não se desfaz Onde está o nosso amor A gente briga Eu não sei por que razão Quanto orgulho que tolice Pra morrer de solidão A gente briga Mas não deixa de se amar Abra o coração e liga Abra o coração e liga Que eu tô louco pra voltar A gente briga Eu não sei por que razão Quanto orgulho que tolice Pra morrer de solidão A gente briga A gente briga Mas não deixa de se amar Abra o coração e liga Que eu tô louco pra voltar Eu hoje a noite boa Vou ao baile Vou ver minha coisinha dela E nem que eu fique na fileira Quase a noite inteira Eu vou dançar com ela Aí depois que o meu corpo Abraçar o corpo dela Eu levo ela pra minha casa E se ela preferir Eu vou pra casa dela Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus do céu Fura o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus do céu Fura o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Meu corpo chega a dar um choque Tó de pensar eu me enroscando nela Eu sei que pode pegar fogo Quando a minha boca dera um beijo nela Fiquei com a cabeça toda Depois que eu vi o remelexo dela Eu sei que tudo vai dar certo Só tá dependendo De dançar com ela Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus do céu Fura o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus do céu Fura o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus do céu Fura o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Estou ficando louco Eu estou doente Estou apaixonado Eu estou carente Oh meu Deus do céu Fura o seu paciente Pega essa mulher e me dê de presente Pega essa mulher e me dê de presente Você quer falar de amor, fale suavemente E quando fizermos amor, faça bem docemente Pois eu ando bem machucado, estou me curando Agora que as marcas de amor, estão cicatrizando Por isso eu te peço, não brinque o meu sentimento Pois o velho amor me deixou, um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso O que eu já passei desse tempo, de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço, cuidado com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Por isso eu te peço, não brinque o meu sentimento Pois o velho amor me deixou, um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo, de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço, cuidado com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Sei que eu ando meio desligado E não escuto as coisas que você me diz Chego tarde, deito do seu lado Dá pra perceber Você não está feliz Fico então olhando pras paredes Desse quarto que assistiu de perto Essa paixão Por que é que a gente está tão diferente Dividir solidão Agora não posso mais Ver o nosso amor acabar Não consigo viver assim Te vendo tão perto e tão longe de mim Vou te acordar Te pegar no colo e te amar E fazendo amor te dizer Te confessar Me falta paixão Falta tudo Me falta você Fico então olhando pras paredes Desse quarto que assistiu de perto Desse quarto que assistiu de perto Essa paixão Por que é que a gente está tão diferente Dividindo solidão Agora não posso mais Ver o nosso amor acabar Não consigo viver assim Te vendo tão perto e tão longe de mim Vou te acordar Te pegar no colo e te amar E fazendo amor te dizer Te confessar Me falta paixão Falta tudo Me falta você Não posso mais Não posso mais Ver o nosso amor acabar Não consigo viver assim Te vendo tão perto e tão longe de mim Vou te acordar Te pegar no colo e te amar E fazendo amor te dizer Te confessar Me falta paixão Falta tudo Me falta você Falta tudo Me falta você Me falta você Me falta você Me falta você Rabo de Saia Viver do jeito que eu sou Rabo de Saia Eu quero um rabo de saia Rabo de Saia Vê se não me atrapalha Rabo de Saia Hoje eu só quero amor Durante a semana eu pareço um sujeito normal De terno e gravata sou tortura, sou fulano de tal A secretária logo avisa, tem recado na mesa E a reunião de segunda-feira ficou para sexta Eu já tinha até planejado sair da cidade Sábado parece que não chega, é uma eternidade Dólar subindo e caindo o faturamento Mas só tem viola e rodeio no meu pensamento Eu quero jogar meu laço Pegar um touro no braço Eu sou cowboy de domingo Eu sou o bom do pedaço Eu quero é soltar meu grito E dar risada da dor Se me ligar eu não ligo Se me chamar eu não vou Rabo de Saia Eu quero um rabo de saia Pra me levar pra gandaia Rabo de Saia Viver do jeito que eu sou Rabo de Saia Eu quero um rabo de saia Vê se não me atrapalha Rabo de Saia Hoje eu só quero o amor Eu quero jogar meu laço Pegar um touro no braço Eu sou cowboy de domingo Eu sou o bom do pedaço Eu quero é soltar meu grito E dar risada da dor Se me ligar eu não ligo Se me chamar eu não vou Eu quero jogar meu laço Pegar um touro no braço Pegar um touro no braço Eu sou cowboy de domingo Eu sou o bom do pedaço Eu quero é soltar meu grito E dar risada da dor Se me ligar eu não ligo Se me chamar eu não vou Eu sou o bom do pedaço Eu sou o bom do pedaço Eu sou o bom do pedaço Se me ligar eu não vou Eu sou o bom do pedaço Eu sou o bom do pedaço E dar risada da dor E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontrem E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse fogo Que esse fogo me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei E tá na hora e não enrole Vamos embora e é agora a hora é essa Vamos todos pro bailão Alô morena é um campeão Dentro de mim que eu tô fácil Todos de bota e chapéu que o trem é bom E tá na hora e não enrole Vamos embora e é agora a hora é essa Vamos todos pro bailão Alô morena é um campeão Dentro de mim que eu tô fácil Todos de bota e chapéu que o trem é bom E vai dançando Vai dançando Vai dançando Sem parar Chega junto Chega junto Até cansar Essa noite com você Eu sou criança E o sanfoneiro Puspoio Puspoio Vai rasgando Abutindo Rala a coxa Esquentando Se falar que o povo é bravo A gente é mansa E vai dançando Vai dançando Vai dançando Sem parar Chega junto Chega junto Até cansar Essa noite com você Eu sou criança E o sanfoneiro Puspoio Puspoio Vai rasgando Abutindo Rala a coxa Esquentando Se falar que o povo é bravo A gente é mansa E tá na hora e não enrole Vamos embora e é agora a hora é essa Vamos todos pro bailão Alô morena Eu rampeão Dentro de mim Que eu tô passando E bota Em chapéu Que o trem é bom E vai dançando Vai dançando Vai dançando Sem parar Chega junto Chega junto Até cansar Essa noite com você Eu sou criança E o sanfoneiro Puspoio Puspoio Vai rasgando Abutindo Rala a coxa Esquentando Se falar que o povo é bravo A gente é mansa E vai dançando Vai dançando Vai dançando Sem parar Chega junto Chega junto Até cansar Essa noite com você Eu sou criança E o sanfoneiro Puspoio Puspoio Vai rasgando Abutindo Rala a coxa Esquentando Se falar que o povo é bravo A gente é mansa E vai dançando Vai dançando Vai dançando Sem parar Chega junto Chega junto Até cansar Essa noite com você Eu sou criança E o sanfoneiro Puspoio 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 Vai rasgando Abutindo Rala a coxa Esquentando Se falar que o povo é bravo A gente é mansa E vai dançando Vai dançando Vai dançando Sem parar Chega junto Chega junto Até cansar Essa noite com você Eu sou criança E o sanfoneiro Puspoio 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 Vai rasgando Abutindo Rala a coxa Esquentando Se falar que o povo é bravo A gente é mansa Toda vez que vai sair O sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Que conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você Só você Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Só você Me conhece Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver Meu coração Meu coração Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Só penso em te ver Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Só você Só você Meu amor Sou Mozert нее Eu não sei como você Qualquer Como Eu não sei CIDO Você Э PACI Eu Tinto Tudo Eu amo Se nosso amor se acaba, se nosso amor termina Já não me resta nada para viver na vida Se não existe tudo, se tudo é um momento Eu fico com as lembranças do que se foi com o tempo Me julga e me condena, não escuta explicação Me olha assim com pena, nunca me dá razão Se esse é o meu castigo, amar sem ser amado Vou te levar comigo e viver só de passado Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não existo Que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não existo Que aceito a metade do amor que eu preciso Me julga e me condena, não escuta explicação Me olha assim com pena, nunca me dá razão Se esse é o meu castigo, amar sem ser amado Vou te levar comigo e viver só de passado Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não existo Que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não existo Que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não existo Que aceito a metade do amor que eu preciso Não se esqueça que eu preciso Não se esqueça que eu te quero, sem você eu não existo Que aceito a metade do amor que eu preciso Que aceito a metade do amor que eu preciso Que aceito a metade do amor que eu preciso Que aceito a metade do amor que eu preciso